Fala galera, Kaique falando aqui trazendo mais uma notícia do nosso tricolor. E a notícia de hoje é sobre o Bruno Alves, jogador está fora dos jogos do São Paulo contra o Ceará e o Bahia. O zagueiro teve contato com uma pessoa infectada pelo novo coronavírus e foi afastado da viagem com a delegação para os jogos da equipe pelo Campeonato Brasileiro. O que aconteceu galera? Um dos filhos dele testou positivo para a Covid-19. A medida é por precaução do departamento médico e já foi tomada em outro momento, quando Jonas Toró ficou gripado e foi afastado por 10 dias. Na época, porém, o atacante não teve a confirmação da doença. Bruno Alves foi testado na tarde de ontem e não foi diagnosticado com Covid-19. Ele será testado novamente amanhã, para saber se foi infectado após uma pessoa ligada ao seu círculo familiar contrair a doença. Se o resultado do exame for negativo, ele volta aos treinos no CT da Barra Funda no dia seguinte. Contudo, não viajará a Salvador para o jogo com Bahia, no sábado, pela 23ª rodada do Brasileirão. Então galera, isso mostra mais uma vez como o São Paulo Futebol Clube está extremamente empenhado para que esse surto não chegue ao lado de São Paulino, tomando todas as precauções possíveis contra a doença, sendo um dos poucos clubes no Brasil que não teve surto de Covid-19 entre os jogadores. Beleza? Essa foi mais uma notícia galera, deixa o seu gostei, se inscreva no canal e até mais. Valeu!